Agora a gente está vendo imagens aí do trabalho com outras pessoas, com a tripulação. Como é que foi essa transição, você que já estava acostumado a encarar em mar sozinho, contar com a participação de outras pessoas também dentro do barco, como é que foi isso mesmo? A experiência em solitário, assim, me ensinou muito mais a conviver com pessoas do que parece, porque eu tinha que trabalhar com equipes grandes. Hoje é muito gratificante poder passar para terceiros o que a gente faz. E mais gratificante foi o que tem acontecido nos últimos dois anos, que a gente levou as nossas crianças e crianças de terceiros para a Antártica. O poder multiplicador de conhecimento das crianças é uma coisa, assim, assustadora. Eu quero continuar fazendo isso.